Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar da mala do bebê. Essa mala são exatamente aqueles itens essenciais que a maternidade pede para o bebê. Então, a gente não vai levar muita coisa a mais, nós vamos levar somente aquilo que eles pedem mesmo. E eu vou mostrar para vocês, vamos lá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de montar a mala do bebê é dar uma olhadinha no que a maternidade pede. Cada maternidade tem a sua lista. Então, essa é a lista da maternidade que a gente vai ter o bebê, que vai ser o nipo brasileiro. E é bem enxuta, tá? Então, eu escolhi essa malinha média do kit, como vocês viram no vídeo anterior. Eu usei a mala maior para as minhas coisas, porque são mais itens e são maiores também. E aí, aqui dentro, tem um espaço bom. Eu coloquei um sabonete de recém-nascido. Eles não pedem, mas eu achei legal levar, caso precise, para dar o banho da Gigi. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Eu separei tudo em organizadores. Então, a primeira coisa que eles pedem são três macacão. Separei aqui, ó, três macacãozinho. Estava tudo passadinho, mas agora já amassou, né? Porque estava dentro da mala. Acertou! Ah, miserável! Então, três macacãozinho. Então, escolhi três macacãozinho rosa, para Gigi. Coloquei aqui, dentro desse organizador. Então, vai para a malinha, certo? Vamos lá. Eu tinha gravado esse vídeo, aí depois, na hora de editar, para postar para vocês, eu vi que eu tinha cortado a minha cabeça. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E eu falei, vou ter que gravar de novo, né? Fazer o quê? Bom, achei muito lindo esses saquinhos organizadores. Eu acho muito prático para você levar para a maternidade. Eu ganhei da minha sogra também. E é bordado, ó. Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Só que, ao invés de eu organizar por dias, eu organizei por categorias. Então, esse primeiro saquinho, eu coloquei os macacões. Nesse aqui, eu coloquei uns mijãozinhos. Eles pedem seis mijão. Só que eu vou levar, acho que tem um a mais, se eu não me engano, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tô levando dois a mais, porque se sujar, eu acho que é legal ter a mais. Não sei se eu vou ficar também alguns dias a mais. A gente nunca sabe. Então, eu vou levar dois a mais. E tem mais um mijão na saída maternidade que eu vou mostrar para vocês. Então, uns mijão. Aqui, eu vou levar também esses macacãozinhos mais bonitinhos, tá vendo? Que foi que eu ganhei de sair da maternidade. Para o horário que ela for receber visitas e tudo mais. Então, eu separei três aqui. Macacãozinhos. Ixi, como fala o plural de macacão? Macacãozinhos. Não sei. Esse branquinho, que também é de uma saída maternidade, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui dentro, lá no fundo do saquinho. E em cima, os mijões. Os mijões. Hoje eu tô que tô com o plural, hein? Bom, perfeito. Vamos guardar o saquinho dentro da bolsa. E aí, as roupinhas ficaram amassadas? Porque não tem jeito, né? Na bolsa, vai ficar amassadinha mesmo. Porque a gente coloca ali. Bom, esse é outro saquinho. A gente tá levando, né? Nós estamos levando. Opa! Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui são os bóris que eles pedem. Bóri, bóri. Esse bóri é lindo, ó. Que a gente ganhou também. Bórizinho. Esse aqui, e aí eles pedem seis, né? Aqui tem seis. E esse aqui é um extra, né? Para a gente tirar a fotinha. Dia das mães foi semana passada, mas eu vou colocar na Gigi, né? Primeiro dia das mães com a minha mamãe. Então, vou colocar nela para tirar uma fotinha com ela. Então, aqui tem todos os bóris. É amanhã, hein, pessoal? Amanhã, os bóris. Tô levando também essa calcinha, que eu achei muito bonitinha. Se tiver calor, vou deixar ela só com a calcinha e o bórizinho. E tô levando duas mantas. Uma rosinha, outra bordada, Giovana, também rosa. E um cobertorzinho, para ela ficar na maternidade. Que eles pedem também aí na lista. Pronto. Vamos colocar. Vou deixar para fora, para pôr por cima o cobertor. E nessa última sacola, do terceiro dia, eu deixei a roupinha que ela vai sair da maternidade. Gente, é muito linda essa roupinha, sério. É da Minnie, olha. Então, ela vai sair assim, ó. Ela vai com essa da Minnie. Com esse bórizinho por baixo do vestidinho, ó. Aí, ela vai. Coloquei aqui um sapatinho vermelhinho para ela. Tem uma meinha, se tiver frio. Lacinha. Eu tô levando um vermelho e um assim, bege com pérolas. Eu acho que eu vou usar o bege. Mas, vou levar os dois para ver. E aqui, eu tô levando alguns itens extras. Pouquinhos, tá? Que é uma meinha, se tiver frio. Uma meinha rosa, uma meinha branca. Uma meinha assim, tá? E uma calcinha branca. E é isso, pessoal. Isso é tudo que a gente precisa levar. As fraldas são fornecidas pela maternidade. Eles colocam até aqui, que eu mostrei para vocês. Estamos ansiosos. Espero que vocês também se preparem para esse momento. E é isso. Não deixem de deixar o seu comentário. De curtir, de seguir o nosso canal. Vai ter muita coisa aqui sobre maternidade. Esse momento está sendo muito importante na nossa vida. Tá bom? Conto com vocês. Beijo. Tchau, tchau.